Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo aí pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é David Santos. Hoje, galera, eu quero estar mostrando pra vocês aqui uma nova aquisição pro canal aqui, que é uma câmera que eu comprei pra fazer os vídeos pro canal. Eu já fiz um vídeo anteriormente mostrando uma câmera T5i que eu comprei pra usar no canal, mas no fim não deu pra me usar. Por que não deu pra me usar? Eu comprei a câmera, não tinha noção nenhuma da câmera, não sabia nem ligar ela ainda. É uma câmera que não é tão difícil de mexer, não é tão difícil de aprender a mexer nela. Eu já aprendi a mexer em quase tudo nela, só que não tinha muito conhecimento da câmera. A câmera tava no anúncio lá com uma lente 50mm. O que é lente 50mm? Pra mim, era uma lente que eu podia estar usando em qualquer ocasião. Mas essa lente 50mm, pra ela poder me enquadrar que nem eu tô aqui no celular, eu teria que deixar a câmera 1 metro, 1 metro não, teria que deixar a câmera uns 3 metros longe de mim. Pra mim, fazer vídeo com a lente na mão já não dá, com a câmera na mão. Não teria como eu fazer vídeo com a câmera na mão, porque pra mim filmar alguma coisa, eu teria que estar filmando essa coisa 3 metros longe. Pra mim, segurar ela filmando aqui não daria certo, que ia aparecer só esse narizão feio meu aqui. Então, pra fazer os tipos de vídeo que eu faço aqui, é descartável essa lente. Essa lente não serve pra mim. Claro que eu poderia estar trocando, anunciar ela, trocar em outra, pra bater no valor. Só que essa lente é uma lente barata, tá? Então, a lente que eu tô precisando, a lente que iria atender minhas necessidades aqui, ela é muito cara, ela custa R$1.400,00, que é a 1018,00. Eu achei por R$1.400,00 no mercado livre. A lente 1018mm, que é uma lente de ângulo aberto, uma lente grande angular. Pra você estar filmando com a câmera na mão, assim, pra não precisar estar afastando muito a câmera. Com a câmera na mão aqui, você consegue enquadrar você e tudo que tá à sua volta. Essa lente que você já não consegue. Pra poder filmar com essa lente, você tem que afastar a câmera a 3 metros, pra ela poder te enquadrar, fazer o enquadramento que o celular tá fazendo aqui. Mas, David, você não podia estar filmando com o celular? Sim, podia estar filmando com o celular. É o celular que eu tenho, o J5 Pro. A imagem dele é excelente, é uma ótima imagem. A câmera dele é 3 megapixel, tanto a câmera frontal quanto a câmera traseira. Eu tô usando aqui agora a câmera traseira, tá? As duas são a mesma qualidade, ela tem a mesma qualidade de vídeo e de foto. Só que eu tenho um grande problema com esse celular. Não sei se vocês perceberam aí, ó, que quando eu me movimento, a imagem ela fica clara e escura. Eu não sei se é problema nesse celular em geral, ou se é alguma configuração no meu aparelho. Eu já fuzei em tudo e não consegui resolver. Então, eu tenho esse problema com o celular. Poderia estar filmando com o celular, mas olha o que que tá acontecendo aí. E outra coisa, essa câmera aqui, ó, pra mim fazer um vídeo bacana pra vocês, eu terei que comprar um microfone. O microfone da câmera é horrível. Aqueles microfones que vai aqui em cima encaixado também não é barato, é a média de R$400 a R$600 aí. Claro que tem mais caros e mais baratos. Um microfone mais ou menos aí, vocês vão pagar a média de R$400 a R$600. Então, é mais R$400 de microfone, no mínimo. Então, eu tava em dúvida, entre comprar a lente de 10-18 para essa câmera, ou comprar a GoPro. Então, como essa câmera é bem grande, a GoPro já é muito mais fácil de carregar. Olha a diferença de tamanho. A GoPro já é bem mais fácil de carregar, bem mais leve. Eu posso estar utilizando ela com suporte no peito, pra filmar o que tá à minha frente, com suporte de cabeça. É uma câmera bem bacana, é uma excelente câmera. A qualidade dela é boa. Você não precisa ficar se preocupando com foco. Essa aqui, você já tem que se preocupar com foco. Com essa lente, pelo menos, com a lente 18-55, ela, você percebe que mesmo se você deixar no automático, você percebe que ela fica focando o tempo todo ali. Então, pra você ter um áudio bacana, você tem que estar usando um microfone externo. Pra você usar ela no foco manual, você tem que saber regular certinho ali, senão... E você tem que gravar parado também. Se você ficar se movimentando, mudando de distância entre a câmera e você, você vai estar desfocando a imagem também. Vai ficar uma imagem sem qualidade. Então, por causa de tudo esse trabalho, eu resolvi comprar a GoPro. Porque a GoPro, eu seguro ela aqui. Ela já tem o foco infinito, você não vai precisar ficar se preocupando com foco. Você não precisa se preocupar em afastar muito a câmera. Se você colocar ela no seu nariz, ela pega você inteiro. O áudio sai bacana, porque você vai estar sempre com a câmera perto de você. Na hora da edição, dá pra você dar uma diminuída no áudio, pra estar tirando um pouco os ruídos que pega do fundo. Claro que não fica um áudio excelente, não fica um áudio bom, mas é um áudio bem melhor do que o áudio que está captando pelo celular. Agora o áudio está bacana no celular, porque eu estou usando o microfone de lapela. Mas se você gravar com o celular sem o microfone, o áudio fica muito ruim. Ele capita muito ruído em volta. Então esse é o motivo maior de eu ter comprado a Hero 7 White, que é a linha mais barata, não ia gastar muito. E atende minhas necessidades. A imagem dela é excepcional, uma imagem muito boa. O áudio dela também é bacana. Ela tem um estabilizador de imagem, que não deixa a imagem ficar tremida, que é o que eu não conseguia fazer com o celular. Se eu segurasse o celular na mão aqui, a imagem ficava toda tremida. E a câmera T5i, você vai desfazer dela? Não, a câmera T5i eu vou guardar ela, vou deixar ela guardadinha. Pode ser que em algum momento eu possa precisar dela, você nunca sabe, né? Você que é profissional, você tem... Por exemplo, você é um mecânico aí, você vai ter só uma chave número 10? Você pode perder essa chave e precisar dela urgente e não ter, tá? Você pode procurar a sua chave e não ter. Então se você tem duas ou três ali, uma coisa que você usa, que não é dinheiro jogado fora, tá? É um investimento, vamos dizer assim. E você pode precisar dela, uma hora se alguma coisa acontecer com essa. Ou dependendo do lugar que você for fazer o vídeo. Se for em algum lugar chique, você não vai chegar com a GoPro, né? Nem com o celular. Você já leva uma câmera dessa que é muito mais top. Só que aí você vai precisar de um microfone, né? Então não é descartável, eu vou deixar ela guardadinha. Não compensa eu vender. E num melhor momento, eu posso estar comprando a lente adequada pra mim estar usando nela. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado da câmera. Lembrando que a câmera só vem com isso aqui. Só vem isso. E os dois portinhos que eu falei pra vocês. Cabinho pra ligar na tomada. Ela não vem acessório nenhum. E outra coisa que é bem cara, os acessórios originais da GoPro. Acessórios você encontra muito aí, paralela por aí já. Suporte de braço, suporte de cabeça, suporte de capacete... Essas pecinhas aqui pra colar em capacete. Caixinha estanque, paralelinha. Aí você acha barato. Mas a original é bem cara. Então, se vocês conseguirem comprar o paralelo, é muito melhor. Beleza? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, galera, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Forte abraço.